Olá a todos, o vídeo de hoje vai ser um vídeo sobre produtos terminados que eu tenho aqui mais uma vez como costumo, uma saca da Lush cheia de produtos que eu cheguei até ao fim e que hoje vamos falar um bocadinho sobre eles se nunca viram um vídeo deste, eu faço aqui vários no canal, mas para quem é novo eu vou basicamente mostrar todos os produtos que eu acabei nos últimos dois meses, creio eu, e dizer-vos uma review, dar-vos uma opinião muito focada portanto o vídeo de hoje vai ser isto, por isso vamos começar então, o primeiro produto é uma água micelar e é de uma que veio numa caixinha de look fantástica, esta é da marca Now Buy e é a Detox Unpolluted Illuminating Micellar Water com chá verde, aloe vera, framboesa e limão é assim, este era produto full size, creio eu, de 200ml e eu adorei depois temos um Fix Plus, não me vou alongar muito sobre Fix Plus porque é um produto que eu já falei aqui muitas vezes no canal e que a maior parte das pessoas desse lado conhece, é um fixador de maquilhagem da marca MAC e este é o Prep & Prime Fix Plus e é o com cheiro a Cherry Blossom, podem comprar com mil e um cheiro este era de uma edição, uma edição limitada de flores que eles tinham, o cheiro era a Cherry Blossom mas o produto era igual, Fix Plus é maravilhoso, é um mist transparente que vocês põem no vosso rosto depois de se maquilharem para além de fazer com que a baixa maquilhagem dure mais tempo, fixa e faz com que a pele fique muito mais hidratada depois temos uma mousse de limpeza que já apareceu aqui antes também no canal várias vezes, é uma das minhas mousses favoritas, eu uso vários produtos para limpar o rosto não digo desmaquilhar, mas limpar esta é uma das mousses que eu mais gosto, esta é a La Mousse Cleansing Cream to Foam da Chanel, ela sai em creme, depois com um bocadinho de água começa-se a criar uma espuma bem densa super boa para limpar, ele limpa super bem a pele e é anti-poluição adoro os produtos anti-poluição, os produtos de limpeza em geral da Chanel são maravilhosos porque têm todo este efeito anti-poluição e a espuma é maravilhosa depois temos dois serums, um deles é o Advanced Night Repair da Estée Lauder que eu já tinha há muito tempo, este foi um produto que eu usei durante muitos anos e há coisa de, sei lá, uma anital deixei de usar porque comecei a utilizar outros serums no entanto tinha um restinho que no outro dia acabei este é o tamanho gigantesco, eles têm o de 30, o de 50 e este de 100 que é difícil de encontrar, no entanto eu comprei este de 100 há coisa de, sei lá, 2 anos e ele tinha uma validade de 2 anos exatamente, pronto este tem um bocadinho mais de 2 anos e por isso é que eu também o fiz acabar porque eu lembro-me que comprei em maio de há 2 anos exatamente portanto estava mais que na hora de acabar com ele e foi por isso que eu acabei é um sérum maravilhoso, Estée Lauder Advanced Night Repair é um dos melhores serums de noite desta vida é mesmo ótimo, incrível, maravilhoso para qualquer idade, para qualquer pele é qualquer coisa de espetacular no entanto, eu ando a utilizar outras coisas e portanto não vou comprar para já porque ando noutra mude quem sabe no futuro se não volto a comprar Advanced Night Repair é... tem um estampado de aprovação meu porque acho que é dos melhores serums que andam por aí de noite é mesmo espetacular de seguida temos outro serum e este é da marca The Ordinary que é uma marca que eu tenho estado a usar algumas coisas mais recentemente e tenho estado a gostar muito eu acho que o ponto fulcral de eu ter querido experimentar mais coisas do The Ordinary foi ter vindo desde ser uma look fantástica há uns tempos e eu ter adorado e depois comecei a pesquisar mais porque não é uma marca fácil e eu acho que foi por isso que eu também digo-vos, sou sincera, acho que foi por isso que eu demorei tanto tempo a tentar perceber a marca porque é uma marca difícil, vocês têm que estudar um bocado as coisas da marca porque não é muito intuitivo de qualquer das formas, eles disseram que eu adorei que era o The Ordinary Hyaluronic Acid 2% com B5 que é uma fórmula de hidratação basicamente isto custa para aí uns 6€ e tal aliás, os cheiros deles são todos abaixo dos 10€ não estou em erro e mesmo os kits que trazem várias coisas andam abaixo dos 20€ é uma marca espetacular deem uma vista de olhos não percebem nada disto assim a priori só de olhando para os nomes como eu vejam o próprio do site da The Ordinary porque eles têm... todo o conceito da marca é super interessante eles informam muito bem sobre para que é que é cada coisa e acho que as coisas que eu experimentei até agora são ótimas adorei, a minha pele estava sempre hidratada com isto é uma forma um bocadinho mais espessa mas podem misturar com água para ficar mais levezinha e absorver melhor na pele para quem quer hidratação apenas, isto é top depois temos um shampoo, vocês já sabem que eu estou a gostar imenso deste shampoo e amaciador só tenho aqui o shampoo acho eu que é o Del Vivial Dream Long shampoo reconstrutor já apareceu aqui antes no canal adoro, super barato maravilhoso para cabelos compridos temos também uma máscara de cabelo que é da marca Kerastase foi também uma descoberta recente dos últimos meses, vá, digamos assim que eu tenho estado a adorar tenho que comprar uma muito em breve porque isto é vida esta é a Mask Intense e é para cabelo do espesso portanto para thick hair super nutritiva, super hidratante o cabelo fica sedoso, brilhante desembaraçado sei lá, saudável é mesmo qualquer coisa de espetacular acho que isto é das melhores máscaras para hidratação, nutrição sei lá cabelo com bom ar, sabem cuidado, saudável das melhores de sempre tenho um Lush Crease Tingle Condicionador Corporal que eu comprei já há séculos eu acho que isto até foi de edição da metade de Natal ou qualquer coisa do género eu adoro estes condicionadores corporais este era um azul que cheirava-se não estou em arramenta e deixava a pele a sentir uma sensação de frescura já, super tipo menta hortelã verde e toranja sim, mas a minha cheira é uma menta era azul vocês punham depois de lavarem o corpo passavam por água o corpo ficava super hidratado como é com todos os condicionadores corporais da Lush que são maravilhosos a pele fica super hidratada já não precisa de um creme a seguir e no caso deste aqui eu simplesmente acho que não vou voltar a comprar porque como ele era muito refrescante só dava a utilizar isto no verão porque eu no inverno quando utilizava isto e saía do banho ficava cheia de frio porque isto deixa aquela sensação refrescante no corpo depois de sair do banho mas era demais para quem é friorente e para inverno portanto gostei muito mas para quem rapa frio como eu não era uma boa ideia mas era ótimo de seguida temos então tecidos em válculos de máscaras e coisas todas de tecido e então temos uma máscara da Simple esta eu mostrei-vos recentemente se não estou em erro num haul e esta era a Water Boost mas esta em vez de ser em tecido era a nova que vinha em hidrogel e eu gostei muito era de 5 minutos hidratação muito parecida à Water Boost em tecido só que em hidrogel eu só tenho uma coisa a apontar e isto pode ser uma coisa pessoal e calculo que sim eu não adoro eu sei que tecido se calhar não é tão não sei eu não sei se o tecido vai ser tão bom papel ou não se retém melhor os ingredientes ou não não sei qual é que é bem a diferença honestamente mas eu acabo por preferir mais máscaras de tecido quando é debaixo dos olhos é irrelevante porque é uma área pequena quando é o rosto inteiro eu acabo por preferir tecido do que hidrogel porque o hidrogel eu sinto a escorregar por muito seco que o meu rosto esteja não oleoso limpo whatever eu sinto sempre que o hidrogel ela escorrega na minha cara e eu tenho que estar constantemente a voltar a pôr no sítio com o tecido não eu sinto que ela adere muito melhor à minha pele a máscara era ótima super boa para hidratação não tenho nada a apontar rápida de 5 minutos mas sinceramente eu prefiro acho que ainda assim prefiro a tecido só para o hidrogel eu sinto que tenho que estar sempre a voltar a pôr no sítio porque ela continua a deslizar do meu rosto sejam 5 minutos 10 minutos 15 minutos ela está sempre escorregada do meu rosto e isso às vezes é um bocado tipo stop please mas pronto ótima temos uma máscara uma bubble mask que eu há uns tempos falei já não sei se foi aqui ou se foi no instagram mas eu acho que até foi nos dois lados falei que tinha começado a experimentar a bubble mask aquelas máscaras que vocês metem no rosto e começam a fazer bolhas e ficam gigantes e adorei a experiência principalmente porque era divertido e porque gostava da sensação das bolhas a crescerem na minha pele e então mais recentemente encomendei esta da marca Glam Glow e esta é a Bubble Sheet Oxygenating Deep Cleanse Mask eu quando encomendei eu pensei que era como as bubble masks que eu tinha utilizado anteriormente que era deixar na pele estilo 15 minutos standard não é? deixamos 15 minutos na pele só que ela começava a crescer bubbles para cima e para baixo portanto entre a pele e a máscara e entre a máscara e fora da pele no entanto esta tornou-se foi uma agradável surpresa revelou-se uma agradável surpresa porque era uma máscara que depois de vocês retirarem a máscara e esta era rápida vocês tinham que deixar 3 minutos na pele e ela deixava montos e montos de bubbles depois vocês mandavam a máscara fora e com as bolhas que ficavam no rosto deixadas pela máscara vocês iam limpar super bem a pele portanto em vez de ser uma máscara que vocês deixam depois os ingredientes a pele a absorver não era diferente porque era uma máscara entre aspas que depois nos ia levar a uma limpeza então a máscara ficava 3 minutos e deixava bem uns 4 ou 5 na pele depois vocês tiram a máscara mandam fora e com aquelas bolhas todas vocês fazem uma limpeza profunda à pele com o que quiserem seja com foreos com mãos os utensílios que vocês quiserem e realmente eu gostei muito do efeito da minha pele depois e ela o que faz é o que ela diz porque ela diz que eu só não experimentei a parte de remover maquilhagem porque diz que esta máscara também ajuda a remover maquilhagem porque como vocês depois limpam a pele com aquelas bolhas supostamente é para limpar a pele mas o que ela diz aqui é que oxigena a pele desintoxica purifica até aqui tudo bem porque todas as bubble masks fazem isto ou quase todas mas depois uma coisa que eu adorei e que realmente senti que ficou na pele foi o glow a pele ficou extremamente luminosa e não estava eu juro-vos que cheguei-me ao pé do espelho porque eu pensei eu só posso estar com um filme um filme metalizado metalizado na pele eu não estou conseguindo falar um filme metalizado na pele porque estava tão luminosa de certeza que tinha deixado algum tipo de resíduo metalizado para eu estar tão luminosa mas não eu juro-vos eu cheguei-me perto do espelho e não tinha partículas metalizadas nada glitter não tinha nada no rosto a pele estava só extremamente luminosa sei lá o meu cérebro eu senti que fez assim uma cena tipo o que é isto isto é ótimo adorei mesmo em seguida temos uma máscara que veio também na look fantastic de tecido e esta sou a sincera que não senti diferença não nada nada esta era da marca Natura e era herb infused sheet mask para controle de borbulhas e voltar a balancear a pele portanto para peles assim mais oleosas para balancear o controle da oleosidade para reduzir borbulhas sei lá poros dilatados não que eu tivesse borbulhas na altura em que fiz esta máscara mas não senti grande controle da oleosidade sinceramente não vi nada nos meus poros não sei se calhar também foi um mau dia para fazer às vezes tem muito a ver como é que estava a ver como é que vocês fazem máscaras verdade seja dita não vi nada não fui nada que eu dissesse ao meu Deus vi alguma diferença significativa no entanto há muitas máscaras em que nós temos que fazer várias vezes e às vezes experimentar uma máscara de tecido uma vez não é suficiente para nós tirarmos um julgamento completo não é como acabar um produto durante meses a fio sabem é o que eu tenho a dizer realmente o mesmo se passou com esta a Urban Skin da Nivea esta era uma máscara de tecido de 10 minutos com 3 efeitos imediatos e mais uma vez era um detox intensivo com chá verde e carvão para matificar a pele e para controle da oleosidade não sei eu sou mega oleosa mas eu sei que há máscaras que funcionam comigo não é aquela história do és mesmo mega oleosa nem essas máscaras funcionam contigo não quer dizer eu já usei várias máscaras para controlar a oleosidade e para matificar etc e pronto no caso destas duas eu não senti nada mas lá está eu estar a fazer review de máscaras de tecido que eu utilizei uma única vez às vezes é um bocado ingrato enfim tenho esta sheet mask de 3 passos da Missha e estas eu já falei antes e adoro são uma marca coreana creio eu não eu acho que isto é coreano e esta era purificante portanto 3 passos um gel peeling para remover as células mortas depois uma essência para purificar e ajudar a aumentar portanto os benefícios da máscara que vem a seguir e depois a máscara eu comprei estas máscaras comprei várias destas quando fui a Nova York ano passado e gostei de todas a purificante era maravilhosa a minha pele ficou mesmo super 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 limpa e com uma textura maravilhosa por fim temos uma máscara de pés da Sephora que eu amo de paixão eu já falei destas máscaras antes isto é pé renascido principalmente para quem tem pés super secos como eu que não é uma visão muito bonita estas máscaras são um essencial para se fazer de vez em quando ou qualquer dia os pés caem estas são máscaras que vêm é como se fosse uma meia sabe estilo uma meia portanto é um envolcro de tecido obviamente mas parece uma meia vocês põem o vosso pelo adentro e deixam durante tipo 20 minutos eu não deixo durante 20 minutos eu deixo estilo uma hora porque acho que 20 minutos não é o suficiente para os pobres coitados dos meus pés que sofrem um bocado e muitas das vezes quando eu vou fazer estas máscaras já estão num aspecto mesmo mal mas pronto estas máscaras são maravilhosas e são super baratas pois temos um creme corporal da Body Shop uma manteiga corporal da Body Shop como sempre há sempre uma destas nestes vídeos não me vou alongar isto é o meu produto favorito para identificar o corpo de sempre e esta era no cheiro Early Harvest Rosemary que é framboesa pois temos aqui dois perfumes que eu tenho muita pena de ter acabado sendo que já tenho ah está aqui outro produto outro produto que eu utilizei que tem em válqueros Evelyn Cosmetics antes de passar para os perfumes esta foi uma máscara que eu trouxe da Grécia e esta era Gold Lift Expert para os olhos e era daquelas máscaras para hidratar a zona dos olhos e deixar a zona dos olhos com muitos papos e eu adorei não sei onde é que se pode comprar este Evelyn Cosmetics mas já alguém me disse nos comentários quando eu disse que tinha comprado estas máscaras na Grécia que havia um site também estilo Notine Primor Make Beauty que tinha estas Evelyn portanto very nice gostei muito aliás eu fiz esta máscara ainda na Grécia só que trouxe o invólquer de volta porquê? porque eu esqueci completamente de levar creme de olhos para a Grécia e no meu penúltimo dia ou assim não sei se foi penúltimo ou antepenúltimo eu já estava com os olhos completamente a morrer de ressecar porque eu estava a utilizar a maquilhagem quase todos os dias e eu usei esta máscara e os olhos ficaram um mimo voltando à situação dos perfumes acabei um perfume de edição limitada parte do meu coração porque eu adoro este perfume pelo menos nunca mais vi isto nas perfumarias se calhar até há algum site online se vocês souberem digam porque eu adoro este perfume este é da Viva La Juicy e eu tenho vários perfumes da Viva La Juicy mas este era a versão So Intense portanto era um outro parfum mais intenso aliás ele não era um outro parfum ele era um parfum portanto um perfume portanto super super intenso o cheiro doce mas super intenso super envolvente e outro perfume que eu acabei já tenho para o substituir é o meu o que foi o meu cheiro durante o meu perfume o que foi o meu perfume durante a maior parte da minha vida este é o Britney Spears Fantasy é o clássico eu também gosto muito do Fantasy Midnight e tenho sempre os dois aliás já tenho este para substituir já está substituído lá nos ormos dos perfumes porque é um perfume que este perfume sabem quando vocês tem um perfume que toda a gente sente e cheira a vocês que é o vosso perfume a vossa identidade eu se tiver este perfume as pessoas dizem-me cheiras a Rita qualquer amiga minha qualquer pessoa que me conheça há alguns anos sente este cheiro e é cheira a Rita se passar uma pessoa na rua com este perfume toda a gente que estiver comigo que me conheça há muitos anos vai dizer que cheira a Rita é o meu cheiro icónico digamos assim é perfeito não sei por muito nova que eu fosse quando comecei a utilizar isto eu devia ter para aí uns 12 anos e até parei aos 20 anos 21 eu utilizei sempre isto portanto estamos a falar para aí do mesmo perfume durante 10 anos mas por muito nova que eu fosse quando comecei a utilizar isto eu continuo a achá-lo igualmente bom é tipo o melhor perfume de sempre para acabar temos dois cremes de rosto que eu adorei um deles foi um novo lançamento da Chanel que é o Camelia Water Cream que é um creme que vem assim com pump adoro o facto de vir com pump porque isto para viajar é maravilhoso não é de vidro não partia super higiênico I love it era super fluido e dava uma hidratação basicamente era um creme de hidratação e dava ótima hidratação eu amei o facto de ele hidratar mas ser muito fininho ótimo em papéis oleosos mas ter um efeito metalizado deixava-vos a pele para além de hidratada e glowy da hidratação deixava mesmo umas partículas metalizadas na pele em que a vossa pele ficava estilo estilo aqueles primers metalizados que vocês metem antes na maquilhagem que vos deixa a pele estilo Herbert Cullen isto tinha isso mas não era era cremoso não sei era um metalizado cremoso a pele estava uma luminosidade cremosa uma hidratação glowy era ótimo temos também este da Pharmacy que é o Honey Drop Lightweight Moisturizer que eu também adorei completamente a textura era super super leve durou-me imenso tempo by the way apesar de ser o tamanho clássico 50ml como quase todos os cremes mas ele era tão hidratante então ele esticava tanto o creme era muito fininho super rico e hidratante mas esticava imenso portanto vocês não precisavam de muito para ele esticar para o rosto inteiro mas deixava a sensação de conforto não é do género nós estamos a esticar um creme e depois vamos sentir que precisávamos de mais porque não nos hidratou não este aqui era top 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 fim temos tudo produtos de maquilhagem uma base da Guerlain e é a Terracota Jolitain esta é a Beautifying Foundation Sun Kissed Healthy Glow com SPF 20 que eu adorei está completamente não tem nada mesmo já de tubo de esmagar mas depois com pump e aqui em cima já está completamente esmagada eu adorei esta base tive-a durante muito tempo mais tempo do que deveria ter tido mas é uma base muito muito boa com boa proteção solar muito fininha e é uma base que cada vez que eu usava toda a gente me dizia que eu estava mais bronzeada e não era porque a base estava mais escura com o matão de pele de todo há qualquer coisa que esta base tem que faz um ar mais bronzeado e eu não sei que raio de tecnologia é que eles têm aqui mas é esplêndido também um all nighter da Urban Decay que é também mais uma vez tal como o Ofix Plus um dos melhores express fixadores de sempre a diferença entre eles e porque é que eu tenho sempre os dois é que este dá uma hidratação extra e este só fixa este fixa durante mais tempo do que este mas este deixa um aspecto mais bonito e mais luminoso temos um lápis de sobrancelhas da Chanel um Stilo Stilo Waterproof Source Seal o meu é no tom 808 e é aqueles lápis angulares o meu já não tem nada mas é maravilhoso waterproof dura imenso tempo temos uma máscara de pestanas da Lancome que eu amo profundamente e sem dúvida que é uma das minhas máscaras top 10 favoritas esta é a Monsieur Big tem uma escova bem gordinha mas tem sei lá dá um efeito perfeito ela ainda tem algum produto ainda dava para utilizar durante mais uns tempos mas como eu estive com uma conjuntivita semana passada e estava a utilizar esta máscara vai à vida portanto mas esta máscara é maravilhosa já é a segunda que eu tenho destas Monsieur Big e eu amo profundamente dar um pestanão volumoso gigantesco depois temos um liquid lipstick e este é da Kylie e este foi o primeiro liquid lipstick que eu comprei da Kylie e usei-o non-stop mas já estava realmente na hora dele acabar porque já tinha ultrapassado a validade de certeza era o meu favorito da Kylie e este era o matte liquid lipstick no tom Candy Cake que foi logo dos primeiros que ela lançou que era um rosinha básico muito muito bonito super matte e pronto é este o vídeo espero que tenham gostado não se esqueçam de dizer em baixo nos comentários se já experimentaram algum destes produtos se gostam ou não gostam se têm curiosidade em experimentar alguma coisa desde que eu falei aqui espero que no fundo tenha pelo menos ajudado espero que tenham gostado do vídeo não se esqueçam de subscrever e partilhar o canal e até ao próximo vídeo